As fortes chuvas que atingiram a cidade nesse fim de semana deixaram prejuízos para moradores, comerciantes e motoristas. Nas imagens é possível ver diversos carros ilhados e alguns completamente cobertos de água. Se você viveu essa situação, a gente traz agora para você algumas dicas de como proceder. Por isso estamos aqui na VH Service K com o Fran Oliveira que vai falar para a gente agora o que deve fazer, Fran, depois de toda essa situação da chuva. Bom, nesse final de semana, como muitos acompanharam no jornal, foram muita água, muitos carros submersos na água. O que é que o Celia vai fazer nesse período? Vamos tirar o carro dentro da água, trazer para a oficina, para que essa oficina faça avaliação, que a gente pode levar tanto para a oficina de sua preferência, ou trazer aqui para a gente também, que a gente faz serviço também de higienização interna, desmonte interno do veículo e fazer avaliação na parte elétrica e a parte de estofado e carpete do veículo. E de jeito algum, tentar funcionar o carro. Se tentar funcionar o carro, tem prejuízos maiores, né? Sim, sim, com certeza. É agravante do prejuízo, né? Se for só... Se tiver aspirado água pelo motor, aqui a gente faz um procedimento para tirar toda a água do cilindro para poder ver se o veículo volta a funcionar normalmente. Se o cliente já tiver insistido na partida, aí o dano é irreversível. E após a higienização, aquele cheiro de carro molhado ainda permanece ou o carro fica novo? Não, não. Após feita a higienização, é todo o material para tirar o mau cheiro, o odor, nós vamos aromatizando todo o produto, é usado para tirar todo esse mau cheiro do veículo. É por isso que o veículo é desmontado por completo. E isso tem que ser feito o mais rápido possível, para que os feltros que ficam abaixo do carpete não estragam. Se ele estragar, só fazendo a substituição dele. Muito obrigada, Fran. Se você viveu essa situação e o seu carro ficou ilhado, está aí as dicas para você saber como proceder. E aí E aí E aí E aí E aí